Gente, quem pula que passa o meu cara da capi, não faz isso, o dinheiro é difícil. Já vou te defender se dele, e no ano vai ser eu sigo o prêmio, eu vou passar a defesa de ele. Fim, 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 fim. Fim, fim, fim. Fim, 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 fim. Próparo! Você vê essa animação? Que, uma vez mais uma vez, marcou as diferenças culturais, mas uma convergência de esse povo, mas esse horizonte do povo dominicano. Que, uma vez mais uma vez, né? Que, uma vez mais um grande batale na vida. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.